Fala galera do Mac Magazine, finalmente estamos de volta aqui com o nosso primeiro de muitos vídeos dessa cobertura do iPhone X começando é claro com o unboxing dos dois modelos de iPhone X mas antes disso, confiram um pouquinho de como foi a nossa aventura lá no Shopping Millennia aqui em Orlando Fala galera do Mac Magazine, é o Breno de volta nos vídeos aqui do canal, estava sumido já fiz o Amazon Locker, não sei se vocês viram, está aqui em algum lugar hoje estamos na fila do iPhone, graças ao rei do iPhone, obrigado então continuem esse apoio, se você precisar de alguma manutençãozinha, a Santa Efigênia, a rei do iPhone é o lugar mas vamos falar do iPhone novo, cara, que loucura foi pegar essa fila eu particularmente não fiquei tão apavorado quanto o Edu e o Rafa, que eles vão contar depois mas eu vou chamar uma menina que passou um perrengue, cadê a Gabriela, olha aqui ó essa é a rainha do iPhone X, a rainha do iPhone X conta pra gente, porque foi a sua experiência de pegar a sua primeira fila a minha primeira fila foi uma experiência inesquecível, eu acordei 3 horas da manhã, eu com a minha família e viemos, quando cheguei aqui, fiquei na fila, apesar de ser brasileira, com a educação britânica, né, que me é peculiar, quando chegamos aqui, fiquei, não falo nada, nada, absolutamente nada de inglês aí eu só entendi assim, run, no, aí eu disse, não pode correr, né, aí fui andando, meu amigo o povo correu não, o povo se amostrou, eu me senti filhote de pinto no meio da manada o povo era correndo, era aquela agonia, canteiro, cerca-viva, morta, não tinha essa não o negócio era correr, e aí a gente conseguiu chegar aqui, né, encontrei o pessoal graças a Deus, salvadores da pátria, que me tiraram do chão, eu acho, várias vezes aí o Edu ia lá, resgatava ela, tadinha, mas deu tudo certo encontrei minha família, né, que eu não estava, vim sozinha, porque eles tiveram que deixar o carro no hotel, porque não tinham onde estacionar, e aí retornaram, e agora eles estão aqui como a gente está feliz? claro, isso a gente não conseguia, a gente taca fé, ninguém sai daqui com o iPhone não, a gente não sai daqui e a galera fala, que telefone você vai comprar? aí ela chega aqui e pergunta assim, diga o que você quer, minha amiga, o LP da Xuxa aqui não é, o iPhone X, o preço de 256, assim, espera que bom, o preço e o prato, né, que eu conheço ah, legal, muito parabéns, que bom, espero que você goste, agora siga a gente lá, que ela não seguia, a gente não, ela não conhecia o Mac Magazine ainda, ó mas foi a primeira coisa que eu fiz, depois que me salvaram era aqui, ó, era calçando sapato e seguindo aqui, com outra mão, com um com sapato então tá bom, obrigado, até a próxima, ó, fiquem olhando os vídeos, hoje tem muito vídeo novo ainda, tá muito engraçado, escuta o que eu tô falando, cara, não pede um filme, porque vai ser demais, até a próxima estou aqui, é claro, com os dois modelos de iPhone X, existem as duas capacidades, 64 e 256 GB a gente tá com os dois modelos de 256 GB aqui, mais um na cor prateada, ou silver em inglês e o outro na cor cinza espacial, ou space grey em inglês, a gente vai começar com esta daqui antes de mais nada, nenhuma grande novidade aqui nessas indicações da caixinha além do iPhone, ele vem com os AirPods, com conector Lightning, com adaptador de Lightning para 3,5 mm de fone de ouvido, um cabo Lightning para USB e o adaptador de força de 5 watts que é o padrão da Apple, você na caixa não tem o carregamento rápido que esse iPhone X aqui suporta vamos lá, vamos abrir a caixinha começamos, é claro, aqui com material de papel, hello aqui a gente tem um welcome to iPhone, já destaca o Face ID, o novo gesto de deslizar para cima para voltar para a tela inicial, os botõezinhos laterais, esses da esquerda não mudaram, né, o alternador de silencioso, os botões de volume, aqui ele já destaca uma coisa bacana do iPhone X que agora você pode só tocar na tela para ativar ela, 3D Touch que não é novidade do outro lado sim a gente tem um botão lateral que não é mais só liga e desliga esse botão agora serve para você ativar Siri e também obviamente para ativar o aparelho ou você aperta duas vezes para usar o Apple Pay e baixar apps, a gente vai mostrar isso em vídeos futuros e finalmente uma dica de como desligar o aparelho, agora você tem que segurar o botão lateral e o botão de cima ou de baixo de volume para desligar o iPhone ou também para fazer uma chamada de emergência aqui embaixo eles ainda destacam que o iPhone suporta recarga sem fio, mais um acessório vendido à parte e que ele tem ainda, é claro, o conector Lightning padrão, você pode recarregar com cabo e usar todos os seus acessórios comprados nesses últimos anos aqui a gente tem mais algumas informações regulamentárias e é claro, os dois adesivinhos da maçã aparelho, fica aqui de lado por enquanto, aqui nenhuma grande novidade adaptador de força padrão americano de 5 watts EarPods com conector Lightning, aqui atrás está o adaptador para 13 mil milímetros e um cabo Lightning para USB tipo A como a gente já tinha falado no unboxing do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus aqui na minha opinião a Apple comete um erro de não ou oferecer a opção da pessoa comprar um modelo já com cabo Lightning para USB-C ou o que seria o melhor dos mundos, colocar os dois cabos na caixa para a pessoa usar o que melhor convir. Mas vamos à belezinha do iPhone X lembrando, esse aqui é o modelo Space Gray ou preto, como vocês querem chamar a frente dele é igual nos dois modelos, a Apple agora não tem mais aquela moldura branca que era bastante polêmica, embora algumas pessoas gostassem ele sempre é preto aqui, então você olhando de frente, o máximo que você consegue identificar são as bordas dele, que são feitas de ácido inoxidável nos dois modelos mas no Space Gray, que é esse daqui, ela é um pouco mais escura a borda é um acabamento extremamente premium para um iPhone ele é um pouquinho pesado na mão e ele é muito sólido ele é um aparelho realmente que mostra que tem uma qualidade muito bacana e aqui atrás, toda a glória da cor Space Gray o novo posicionamento das câmeras verticais que a gente já viu aí no post lá do site da iFixit que é devido ao recorte aqui da frente que é imperceptível quando a tela está desligada ele ocupa, ele tem uma profundidade tal que impediria que essas câmeras estivessem posicionadas aqui na horizontal como tradicionalmente e o legal também é que aqui embaixo do iPhone a gente não tem agora nenhuma marcação a gente já tinha mostrado isso também no iPhone 8 agora a gente simplesmente tem o nome iPhone e a marquinha Apple os dois ficam escondidos atrás do vidro aqui na direita, botão lateral alongado e a bandejinha de SIM na esquerda, alternador de switch de silencioso e os botões de volume aqui embaixo, temos alto-falante, microfone e o conector Lightning e em cima, nada lisinho vamos então agora conferir o modelo prateado para vocês verem as diferenças vamos lá, vamos fazer esse unboxing um pouquinho mais rápido do que o outro já que nada muda então está aqui, este é o iPhone prateado olha que beleza eu sinceramente vim para cá com a minha cor já pré-escolhida sendo cinza espacial e depois que eu vi isso aqui pessoalmente eu fiquei muito na dúvida pessoal é um prateado que tende para o branco na parte traseira como eu falei, na frente ele é igual ao outro só que a borda de aço inoxidável dele ela é toda prateada clara então também é um aspecto muito legal ficou lindo esse aparelho e eu agora estou até na dúvida de qual dos dois que eu vou preferir ficar então agora eu vou colocar um do lado do outro aqui para vocês verem iPhone X prateado e iPhone X cinza espacial os dois de muito bom gosto comparem aqui a cor das laterais de aço inoxidável o iPhone Space Gray é bem mais escuro ele tem um acabamento mais escuro e na mesa fica até difícil realmente de você distinguir os dois só se você realmente olhar nas laterais você vai ver que os botões e uma pequena moldurinha aqui são mais claros no modelo prateado fazendo uma rápida primeira impressão aqui sobre a pegada do aparelho a gente vai ter vídeos mais detalhados sobre isso é muito agradável voltar para um tamanho desse que dá para você usar praticamente todo sem fazer grandes movimentações aqui com uma mão só eu tinha tido impressão quando a gente fez o unboxing das cases ontem no nosso canal que seria um pouco complicado alcançar aqui a central de controle mas o vidro atrás ele ajuda a dar um grip tal que você consegue realmente manusear ele aqui com uma mão só a gente fez teste lá na loja de digitação com uma mão só também é muito agradável então para quem sempre tinha achado os modelos plus trambolhudos como eu e tinha se forçado a adaptar com ele que realmente eu tinha me adaptado eu fico feliz de voltar para um formato mais humano digamos assim para quem tem mãos normais como eu isso aqui vai entrar no bolso da calça também com muito mais tranquilidade então estou ansioso para usar isso aqui no meu dia a dia só para a gente finalizar esse unboxing aqui eu estou com duas cases uma de silicone rosa e uma folio também rose red que a gente que a Apple chama elas tem uma tonalidade um pouquinho diferente até porque uma é de silicone e a outra é de couro e como a gente tinha feito só o unboxing delas antes sem colocar elas no aparelho agora eu vou mostrar como é que fica vou colocar o silver aqui na de silicone e o space gray aqui na folio bom aqui nenhuma novidade é bem legal como a case ela elimina a protuberância da câmera como vocês podem ver ela fica fica para dentro da espessura da case e a pegada no caso da silicone eu sinto que ela acaba sendo um pouquinho mais escorregadia até do que o próprio aparelho de vidro mas assim é uma proteção muito boa e vale lembrar que todas as capinhas oficiais da Apple elas sobressaem um pouquinho da tela aqui então quando você coloca o iPhone assim na mesa ele não está tocando com a tela na mesa a case toca primeiro isso é bem legal uma visão aqui inferior fica muito bonito o legal desses aparelhos de cores neutras tipo cinza, espacial e prateado ou preto e branco se você quiser facilitar é que eles combinam com tudo então você pega a case da cor que você quiser que vai ficar muito bonito aqui está a folha no modelo space gray então a gente abre você viu que eu nem tinha ligado o iPhone agora ele já ligou automaticamente e quando você fecha ele desliga a tela automaticamente eu vou colocar aqui perto do microfone para vocês ouvirem uma coisa que a gente não gostou aqui nos testes iniciais com a folha é isso aqui ela não tem na verdade um imã que segure ela então qualquer movimento até se você fizer assim a capa dela da frente ela é totalmente solta então pode ser que isso não agrade algumas pessoas qualquer movimento só de você virar um pouquinho ela já sai você vê que o iPhone fica ativando desativando a tela toda hora e como eu falei ontem ela funciona assim como uma stand mas assim visualmente é claro também fica muito bonito dá um contraste legal essa cor específica aqui mas a escolha fica a gosto do freguês e é isso galera como eu falei esse foi o nosso primeiro de muitos vídeos da cobertura do iPhone X que está sendo feita pelo Mac Magazine em parceria com o Rei do iPhone assistência técnica especializada em iPhones fica lá na rua de Santa Ifigênia número 78 ou então em facebook.com barra rei do iPhone SP fiquem ligados porque daqui a pouquinho tem mais a out e é isso isso é isso então eu tê o e tê tê o é mas esse o